Tem MC que chora pra caralho nos bastidores, tá ligado, mano? Essa que é a parada, mano. O moleque, ele tá aqui, tipo, se ele tiver uma oportunidade de falar mal de alguém ou chorar de alguma coisa, ele vai chorar. Vai se colocar com vítima. Ah, não sei o quê. Mas muitos, mano. Tipo, o bagulho é foda. O aporreto, de verdade. Acho que é uma questão de saber falar as coisas pras pessoas certas, tá ligado? É, mano. É, todo mundo chora, mano. Todo mundo, tipo, sai da batalha. Que se foda, mano. Esse cara aí, mó pau no cu, zoos argumentos nada a ver, pá, não sei o quê. E falta isso também. Tipo, assim, Mike Zins, já pensou assim, né? Se fosse jogador de futebol, mano. Tipo, assim, acabou o jogo ali no primeiro tempo. O cara já vem, Bob, o que você acha? Eu quero que vá todo mundo tomar louco nessa porra. Não sei o quê. Tipo, vai ser muito polêmico, tá ligado, mano? Pobo reto. Se eu fosse MC mesmo, assim, de batalha mesmo. Nossa. Se eu soubesse que eu era bom. Se eu fosse um multicampeão mesmo. Mano, eu ia ser muito filho da puta, velho. Eu ia ser aquele cara que, tipo, causa um entretenimento, tá ligado, velho? Tinha que ser aquele cara que o público ia gostar, rapaz. Mano, tipo, tem que ter, mano, mas tem que segurar o rojão também. Um que faz muito isso é o Breca, mano. Mas se tivesse um cara com um gravador, na hora que o MC sai da batalha, mano, esse bagulho ia virar uma balbúgia, mano. Tecnologia. Vamos fazer uma tecnologia na batalha? Mano, o bagulho ia virar uma guerra, mano. Colocar microfone, vai tomar no cu, cara. Batera roubada do caralho. Ô, ô, essa é... Literalmente isso. Nós sai muito a flor da pele, assim, quando o Nair perde uma batalha. Tipo, mano... Nossa, principalmente quando a gente quer ganhar, mano. Nós não para, tipo assim, você acha que você levou a... Pá, você não tá assistindo, você só tá rimando, ouvindo pau, bagulho, mó adrenalina lá na hora, pô, 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 pô. Aí você sai já, tipo, tendo aquela primeira análise, né? Que não é a certa. É a primeira análise que vem na sua mente. Ah, mano, esse mano mandou não sei o que, isso aqui, não sei o que, jurado, filha da puta, platéia amorçada do caralho. O Bob também... O Bob errando a vontade, mas tá fazendo tudo errado. Ô, ele contou mão a mais ali, mano. Se chega... Ele contou dez mãos ali. O Bob pedindo grito dez vezes, mano, já deu nítido pra mim, o cara fica querendo puxar mais grito aí, velho. Ó, a primeira impressão que o cara tem... A primeira impressão que o cara tem... É tipo assim, o cara quando ele perde, ele sempre vai procurar algum bagulho que foi a culpa, tá ligado? Tipo assim, ah, não, foi culpa... Eu perdi, mas foi culpa disso, disso e disso. Ou então é porque eu tava meio mal ali na hora, tava pensando na minha mãe na hora ali. Tipo, mano, você vai procurar alguma desculpa pra assumir que não foi ele, que foi alguma coisa do mundo. Aí depois ele reflete um pouco. Eu perdi que veio reclamar pra reflete um pouco. Agora, se chega alguém com microfone, tá ligado? Tipo assim, o cara tá saindo. Ih, mano, o que você achou dessa batalha? Que putaria do caralho, mano? A aldeia é uma merda. Caralho. Mano, a aldeia raiz... Dá muito ruim. A aldeia raiz era tipo... Apolo versus Big Mike, um ganha do outro, os outros saem falando merda, o outro e cobram ele, ô, você tá falando de mim aí, mano? Que porra é essa? Não, isso aí foi uma situação que eu acho que o Apolo batalhou com o Big Mike, aí os dois se cumprimentou, não sei o quê. Aí o Apolo já foi pro outro canto, já foi falar que o Bigão pá, não sei o quê. Aí o Bigão ouviu de longe. Aí o Bigão, ô, qual foi, Apolo? Tá falando de mim aí, né? Então, a aldeia raiz é isso também, tá ligado? Os caras já tretando, agora os caras... Ah, velho, tá ligado? Essa mulher que me é nóis. É, mano, uma coisa que às vezes faz muita falta é ataque, né, mano? Nossa, desigual. Ataque com os ataques em pessoa, né? É tipo, às vezes falta isso, mano. Porque o quê? Você tá louco? Ataque pessoal, mano, é o que mais, tipo assim, vou falar real pra você, mano. Ataque pessoal é o que cria a novela. O que faz a galera acompanhar as batalhas é saber os detalhes da vida de cada um. Porque, tipo assim, sei lá, mano, eu falo uma particularidade do Mikezinho na batalha. O Mikezinho perde a linha. É, mano. Mano, as pessoas vão querer saber o que vai acontecer na próxima semana. Antigamente era muito assim, mano. Hoje tá muito amistoso. É tipo, hoje é o quê? É tipo, antigamente era assim. Eu vi até o Mano comentando. Literalmente assim. Antigamente. Hoje eu vou te matar. Semana que vem eu volto pra matar de novo. Pá, não sei o quê. Hoje em dia tá sendo assim. Se você ganhar, sua vitória também é a minha. Mano, tipo... Literalmente isso, mano. Né, cara? Literalmente isso, tá ligado? To the hip hip hop. Tipo assim, pô. Literalmente, parece que os caras têm medo de falar, tipo... Mano, você é um bosta, você não sei o quê. Mano, literalmente, vai. O cara perdeu uma batalha ali que marcou, por exemplo. Tipo, quem que chegaria no guri e atacaria ele falando de regional, por exemplo? Com medo da resposta dele. Com medo do que ele poderia falar com você. Com medo do que o público ia falar, tá ligado? Com medo do que ele ia pro podcast e falar depois. É, mano. Tipo, mas pensa, mano. Agora, se alguém joga esse regional na cara do guri, o guri responde. A pessoa vai mais alterada ainda, tipo... Como que vai ficar essa batalha, mano? Vai dar bom. Tá ligado? Então, literalmente, ataque mesmo que falta, tá ligado? Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado. Tchau, 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 tchau.